Entenda, lateral Leonardo Gomes recuperado da lesão, pode deixar o Grêmio. Bem-vindo torcedor gremista, se inscreva no canal diário do Grêmio e não esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma notícia do Grêmio. Vamos estar sempre te mantendo atualizado das últimas notícias do Grêmio. Depois de um longo período lesionado, o lateral Leonardo Gomes está recuperado. O lateral Leonardo Gomes vive um drama no ponto de vista físico com uma grave lesão que sofreu ainda na temporada de 2019, quando vivia um grande momento com a camisa do Grêmio e até se cogitava do lateral ter chances com a seleção brasileira. No entanto, em setembro de 2019, o jogador sofreu uma grave lesão contra o Atlético PR, pela semifinal da Copa do Brasil. A lesão não foi nada simples, onde o atleta rompeu os ligamentos cruzados anterior do joelho direito. O caso precisou ser estudado, e as cirurgias foram feitas por especialistas de fora do Rio Grande do Sul. Deixe o seu like no vídeo para ficar informado tudo o que acontece do nosso tricolor gaúcho, obrigado! Agora, o jogador está recuperado e vem atuando com o grupo de transição do Grêmio. Recentemente, esteve em campo pela Copa FGF, na goleada do Grêmio sobre o 12 Horas pelo placar de 8 a 1. Na oportunidade, marcou gol e teve boa atuação na partida. No entanto, conforme conta o Portal Gremistas, o jogador não deve permanecer no Grêmio para a próxima temporada. O lateral de 26 anos de idade tem contrato até o final deste ano e deve ser liberado pelo Grêmio para buscar uma nova equipe. A lateral direita do Grêmio vem sendo um problema para os últimos técnicos do grupo. No começo do ano, Rodrigo Ferreira foi contratado junto ao Mirassol, mas ficou longe de dar a resposta esperada no time ao longo da Série B. Depois disso, Edilson acertou o seu retorno ao clube, e apesar de ser um nome de confiança de Renato Portaluppi, o jogador sofre com os frequentes problemas físicos e é visto como uma incógnita sobre uma sequência de jogos com a camisa do tricolor. O torcedor grêmista, na tua opinião, tu acha que Grêmio deve renovar com ele e ficar para a próxima temporada, ou não renovar? Bota a sua opinião nos comentários no vídeo, porque o seu comentário é muito importante para o Grêmio. Já já eu trago mais informação do Grêmio.